Lugar de afeto Protegendo a todos contra o mal Só quem nasceu no subúrbio Sabe de fato o que é sonhar Depois, nuva dente Uma ceba gelada Jurrasquinho e bilhar Olhando o moreno que passa Com seu xingado envolvente Quem sabe ele me chama pra sambar Quem sabe um dia ele me chama pra sambar Sou suburbana Com orgulho e admiração Dessa gente sofrida Mas cheia de vida no seu coração Sou suburbana Com orgulho e admiração Dessa gente sofrida Mas cheia de vida no seu coração Lugar de afeto Paralelo é pimento e quintal Tem jogo de bola Pique bandeira E mamãe da rua Parada de noite Com papo gostoso Numa hora astral E o santo guerreiro Lá da lua Protegendo a todos Contra o mal E o santo guerreiro Lá da lua Protegendo a todos Contra o mal Só quem nasceu no subúrbio Sabe de fato o que é sonhar Depois do batente Uma serba gelada Churrasquinho e bilhar Olhando o moreno que passa Com seu xingado envolvente Quem sabe ele me chama pra sambar Quem sabe um dia ele me chama pra sambar Sou suburbana Com orgulho e admiração Dessa gente sofrida Mas cheia de vida no seu coração Sou suburbana Com orgulho e admiração Dessa gente sofrida Mas cheia de vida no seu coração Lá, 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 Obrigado.